Frequência de voos internacionais cai 85% e o governo apresenta planos de socorro às companhias. A informação é de Giovanni Chacon. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou medidas para minimizar o impacto econômico provocado no setor aeroportuário por conta do novo coronavírus. São elas o adiamento da arrecadação das tarifas de navegação aérea, o adiamento de pagamentos das outorgas aeroportuárias sem multas e a obrigação prorrogada de reembolso das companhias aéreas. Isso, segundo o ministro, é uma antecipação aos problemas que podem vir a acontecer por conta do coronavírus e que pode causar, inclusive, a maior crise internacional aeroportuária da história. Essa medida tem por objetivo, então, preservar o setor de aviação civil. A gente sabe que é um setor muito impactado pelos efeitos da crise, com uma quantidade muito grande de cancelamentos. Nós chegamos a ter dia de caixa negativo, significa que nós temos mais cancelamentos do que venda de bilhetes. E a ideia é proporcionar liquidez, é proporcionar, então, fluxo de caixa e garantir que essas empresas continuem operando para que os consumidores continuem sendo atendidos nas mais diversas localidades. O ministro Tarcísio também disse que o foco, além das empresas, é também o consumidor. Então, é uma medida para preservar, para dar liquidez para o setor, preservar as empresas voando, os consumidores atendidos nas mais diversas localidades, permitir o enfrentamento dessa crise com um pouco de fôlego financeiro. Já é notória a queda no número de pessoas no aeroporto internacional de Guarulhos, o principal da América Latina. No geral, cerca de 85% dos voos internacionais em todo o país já foi cancelado. Voos domésticos da Latam, Gol e Azul já demonstram quedas significativas. A Latam anunciou redução em 90% dos voos internacionais e 40% dos voos domésticos. Já a Gol irá suspender toda a atividade internacional a partir do dia 23 desse mês e anunciou redução de até 60% para voos internacionais. Somadas as três principais companhias aéreas brasileiras, Latam, Gol e Azul, já são mais de 20 linhas afetadas com voos cancelados saindo do aeroporto internacional de Guarulhos.